Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um GT5 Desafios pra vocês, beleza? De novo com a Mega Rampa, mano. A Mega Rampa aqui é muito top, mano. A gente fica curioso pra saber o que que a gente vai descer, com o que que a gente vai descer, na verdade. E hoje, galera, o Vinícius aqui da live, mano, o Vinícius pediu pra eu descer com um ônibus, mano. Pediu pra eu descer com um ônibus. Mas o foco do vídeo vai ser a Minimoto, beleza? Qual que você acha mais legal, mano? Descer com o busão ou descer com a Minimoto, mano? A Minimoto tá... Eu vou spawnar ela daqui a pouco. Ela tava ali em cima, mas ela caiu. A Minimoto ou o busão? Qual que você acha mais legal? Coloquem aqui nos comentários do vídeo, mano, pra dar aquela fortalecida. Aproveitando, deixa aquele like, beleza? Você vai descer lá pra comentar? Deixa o like e também se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, mano. Eu tô muito afim de bater 2 milhões de inscritos, mano. Então, se todo mundo se inscrever, vai ajudar demais, beleza? O canal do Ted, mano, vai tá na descrição. Passem lá, mano. Se inscreva no canal dele também pra dar aquela fortalecida, beleza? Vamos tentar. Ele tá com... Ele tá com... Ele tá com 300 inscritos, não é não, Ted? 300 e pouco? Quase 400? Então, galera, a galera da gangue mercenária aí, ó. A galera que curte aí, ó, os meus vídeos aí. Vai lá, mano, no canal do Ted. Fortalece lá, mano. Fortalece lá pra ele bater aí 10 mil, 15 mil, 20 mil. Só basta você ir lá. Vai tá na descrição, beleza? E é isso aí, rapaziada. Ó, tamo aqui, mano. O Vinícius pediu pra ir de busão. Vou descer de busão, mano. Quero ver de qual é aí essa parada aqui. Mas, mas... A motinha, mano, ela tava até aqui, ó. Mas só que ela caiu, mano. Não sei o que aconteceu. Deu algum bug nela. A Minimoto, é qual que é, mano, o nome da Minimoto? Deixa eu spawnar ela aqui logo. É a Bate e a Sanchez 2. Bate ou Sanchez? Aham. Beleza, eu vou spawnar aqui pra deixar ela aqui, mano, ó. Deixar aqui. Aí, pra você... Bate. Olha aí, ó. A Minimoto. Olha a Minimoto aí, galera. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho desse negocinho, mano. Ó. E a gente anda de boa com ela, mano, ó. Que doideira, mano. Qual que você acha que vai... Essa aqui eu vou deixar por último, mano. Mas eu quero que vocês comentem qual que você acha mais legal. Se é a Minimoto ou o busão, beleza? Vamos entrar aqui no busão, mano. Vamos já descer de boas. Liguei o busão aí, Ted. Tá preparado, mano? Tá preparado? Tô aqui, mano. Tô pronto. Busão. Vamos descer em primeira pessoa pra ver, mano? Não, vamos descer em primeira pessoa na segunda. Vamos descer em primeira pessoa na segunda. Vamos descer em primeira pessoa. Eita, mano. Eita, meu Deus do céu. Olha isso aí. Olha isso aí, mano. Soltei o botãozinho do Mano Brax. O busão tá descendo rasgando, doidão. O busão tá descendo queimando a braquiada do botãozinho do Mano Brax, mano. Eita, olha isso aqui. Eita. Olha. Olha. Eita. Nossa. Caraca, mano. Eita. Caraca, ele tá acelerando até agora, coitado. Ó, vai capotar, mano. Vai capotar. Ó, não capotou. Ixi. Caraca, mano. O busão desceu. Ó, cadê a porta ali de trás, TJ? De quê? A porta ali atrás, ó. É mesmo, ó. A porta ali, lateralzinha ali, ó. Que doideira, mano. Que doideira. Vamos subir lá de novo e vamos descer em primeira pessoa pra ver como é que fica, mano. Caraca, doidão. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Mano, na moral, essa parada de rampa é muito top, mano. Que, tipo assim, dá um adrenalino na gente, né, não? Dá um adrenalino e a gente vai descendo. Parece que a gente tá dentro do busão mesmo, velho. Deixa eu ver aqui, mano, ó. Eita, caralho. Tô sem visão aqui, ó. Sem visão. Aqui, ó. Beleza. A motinha sumiu de novo, velho. Quando sai de perto, eu acho que... É que some a rampa, tá ligado? Ah, bota o fé. Mas eu tava aqui aquela hora, ela sumiu. Beleza, rapaziada. Não vou nem consertar o busão, não. Vou descer, mano. Vai, busão. Vai, busão. Vai, busão. Descer aqui em primeira pessoa, mano, ó. Ili! Ili! Vai dar KM na parada, mano, ó. Olha isso aí. Você tá doido, mano. Caraca, mano. Tá muito rápido, mano. Tá muito rápido. Tá muito rápido, mano. Olha isso aqui. Oi? Nossa! Nossa! Caraca, doido! Meu Deus do céu! Já pensou se tivesse gente aqui dentro, velho? Já tá todo mundo salvo, né, mano? Olha isso aqui. O assunto é outra porta agora, velho. Caraca, o busão tá capotando lá embaixo, viado. Caraca, velho, olhando isso. Que doideira, mano. Isso aqui me deu uma boa ideia pro GTA V Vida de Jovem, hein, mano. O quê? Será que a gente consegue fazer aquela cena do Paul Walker correndo em cima do avião? Do avião, não. Do busão e pulando? No GTA? Vamos testar, hein? Corre em cima do busão, hein, velho. Corre, velho. Pode acelerar com tudo aí. Não consigo acelerar, não, velho. Não consigo acelerar, não. Eita, cadê tu? Eu subi. Chega aqui, chega aqui pra você ver, ó. Aqui dá, mano. Aqui dá, ó. Aqui é da hora, mano. Não, aqui não dá, não. Aqui dá, ó. Cadê, ó? Chega aqui, Ted. Tô aqui. Chega aqui, chega aqui. Pra mim, você tá deslizando. Cheguei, mano. Cheguei. Tô em cima. Do busão. É, você tem que ficar lá perto do motorista, ó. Lá perto do motorista. Aí. Aí você vai vir correndo e vai tentar pular aqui na terra, beleza? Na hora que eu vou descer aí nessa ribanceira aí. Pode crer? Ali atrás? É. Direto aqui, reto. Foi aqui que eu pulei. Pula pra essa direção. Não, pra trás do busão, né? Pra trás do busão. Você vai correndo pra trás do busão e pula aqui na terra, tá ligado? Aham. Então vai então, hein, mano. 3, 2, 1. Pode vir correndo já. Tinha uma árvore aqui, mas é tipo isso, mano. É tipo isso. Acho que isso aqui dá pra fazer no... No vida de jovem, mano. TJ Paul Walker, imagina. Vamos fazer de novo, mano. Vamos fazer de novo. Vai lá pra frente do busão. Pode crer? Já tô aqui. Agora você vem correndo. É. Caraca, vai dar, hein, mano. Rockstar editorzinho disso aí vai ficar da hora, mano. É massa, né? Vai ficar da hora, mano. Galera, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o... Vou até abandonar esse busão aqui, mano. Calma aí, Ted. Vou abandonar esse busão aqui. Vamos fazer... O boneco tá agachado, mano. Que que é isso? Que diabo é isso, mano? Vamos fazer com a mini moto, mano. Que é o mais esperado. Vamos fazer com a mini moto. A mini moto, tenho certeza que vai ser muito da hora, mano. Caramba, calma aí, mano. O personagem tá agachado no F2. O meu tá agachado, velho. Não sei porquê. É o control que agacha. Ai, caralho. É o control? É. Beleza. Vamos colocar aqui a mini moto. Deixa eu spawnar de novo, né? A mini moto. Vem aqui, spawn. Bá, bá, bá. Beleza. Bate. Aqui, ó. Spawnei. Chega aí, Ted. DTP no veículo quando eu montar nela aqui. Vou tentar montar, né? Aí, montei. DTP no veículo. Parti. Descer empinando, galera do chat. Descer empinando. Vou descer na moral. Caralho, é isso aí, mano. Ih, ih. Só vamos, mano. Só vamos. Cantando pneu. Que isso, mano? Tá sem os braços? Tá com os braços, velho. Que isso, velho. Vamos lá, hein. Vou descer normal primeiro. Eita. Caralho, mano. Olha isso aí. Partiu feroz, velho. Partiu. Ai, 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 ai. Caraca, que doideira, mano. Olha o cara de bravo do TJ, tá? O cara tá bolado, né, viado? Descendo uma rampa gigantesca também de motinha, mini moto, com o cara na garupa ainda. Partiu, mano. Partiu, partiu, partiu. Vai ser agora, hein. Nós vamos tomar um quedão, hein, mano. Ai, 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 ai. Rapaz, só sobrou eu, mano. Vocês foram pra onde? Eu não sei. Vocês foram pra onde? Não sei. Caiu em lugar nenhum? É, eu caí antes de você. Rapaz, eu acho que, tipo assim, eu fiquei na rampa. Ela caiu no buraco, eu fiquei na rampa, tá ligado? E... E você foi direto junto com a motinha, mano. Eu vou ativar o negócio... É, não, pra mim eu não fui direto, não. Você caiu também da moto? Cai. Montei, montei. Eu vou ativar o negócio pra não poder cair, não, velho. Montei, montei. Como é que ele quer montar? Pronto. Agora eu não caio mais da motinha. Não cai? Não. Beleza, vamos subir lá, mano. Eu vou descer em primeira pessoa agora pra ver como que é, mano. Descer em primeira... A rampa ali onde eu caí, tava carregada pra você? Não. Nossa, velho. Era a única que não tá carregada. Nossa, em primeira pessoa. É estranho, mano. Descer em primeira pessoa, mano. Vamos descer em primeira pessoa. Deixa eu colocar até o clima aqui mais claro, mano. Olha a altura, velho. Olha esse mapa. Olha o mapa, mano. Tá pequeno, velho. Bora lá, hein. Primeira pessoa, hein, galera. Partiu feroz, mano. Ixi, mano. Nem mostra a motinha em primeira pessoa. Nem vale a pena, então. Tem um cober muito puxado, né, velho? Pula, 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 pula da moto, pula da moto. Eita. Caraca, ele tomou um quedão, velho. Eita, cara, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eita. Eu continuei na moto. Olha aqui, olha aqui. Eu caindo aqui, ó. Eu consegui. Olha aqui. Eu tô caindo ainda, viado. Eu consegui fazer a rampa completa, TJ. Nossa, eu cheguei a bugar, viado. Sério? Uhum. Nem abre o paraquedas o cara abre, mano. De tão fosso que ele tá, velho. Meu Deus do céu, mano. Que doideira, mano. Que doideira com essa paradinha de moto aí, mano. Caraca, velho. Mas é isso aí, né? É isso aí. Galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, já deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? O canal do Ted, mano, vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva. E se inscreva aqui no meu também, mano. Vamos chegar a 2 milhões, mano. Vamos chegar a 2 milhões. Eu conto com vocês aí, mano. O Ted tá aí se matando com a motinha aí. E o próximo vídeo, galera. O próximo vídeo vai ser muito da hora. Então ative as notificações, mano. Que assim que sair você já vai receber a notificação do vídeo, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí